É empresário e quer dar vida ao teu negócio? Nós somos a solução! Divulga aqui os seus serviços e produtos e muito mais. Vai chegar longe a tua marca. Noivas Nick Miller. Vendemos vestidos de noivas, tiaras, colares, velhos. Lopes, visite-nos. Lopes, visite-nos. E se merou E tem uma luz que se mirou 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 Estou aqui? Vamos ver. Agora vou me beber água. Você vai me levar? Ou se vai comer? Este aqui está? Estou aqui? Estou aqui com a assa? Ostras, estou aqui. Isto está. Você não vai falar que eu te disse. Não vai te dizer? Vou te dizer. Não vai te dizer que você vai virar. Não tem você fazer isso na minha parte. Vai me preparar para você que eles vão comer. Não é fechou para a empregação. É você quem está dançando? Não pode ser. Você não sente nada. Não está dançando nada mesmo. Emana, está te segurando? Você não sabe dijeron a me ensinada. Você não me manda fazer o que? Não estava bem afim do sexo, mas eu te chamo aqui. Eu ia provelar eu. Não pode ficar feliz, em paz no saca? Não pode. Felicidade primeiro! Não é? 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 Já guardei na minha mão. Você tem o limpo aqui? O que é? Por que você não pega a limpo? Você não pega bem? O que você quer? Você tem o limpo? Você quer que a limpo ele tem que puder não estiver. Você quer que esta limpo? Não é? Você quer que a limpo? Não, nem. Não, não. Não, não só é, não. Você quer que a limpo ele. Com certeza não. De tal forma que a limpo ele. É isso que a limpo ele está. Você quer que a limpo ele, e aí? Você tem que para limpo ele? Não. Eu não ia falar de papas que não ia ser a cavaleza, mas não ia ser você. Você não vai ver se sentar com o que é paz? Tô o problema de a ser feliz. Preciso ser feliz, gente. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Você não vai ver que não vai, vai! Vai, 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 vai! Aí vem quando se compra o suor, não explica, não sei se toma assim, se toma assim sem diluir, não sei. Tá perguntando a quem? A gente tá comendo pão de água assim. Mas você com teu pai ganhou um pedacinho? Promete pão de pão de água mesmo, agora a gente tá comendo isso, vou comer pão de água. Vem comprar suor, não tem dinheiro? Você vai demorar aqui! Não é que você não vai demorar aqui? É que você não vai demorar aqui, não vai demorar aqui, não vai demorar aqui. Eu vou deixar que você vai demorar aqui, não vai demorar aqui. Tem que ver com a militância, deixa, deixa, vai ficar na siné, não. Deixe a mensagem, deixa a dançar, dançar, só... Eu não vou deixar para fora, você vai demorar aqui. Está de ver quando eu não adorando? Não, não, deixa sentar aqui, não vai demorar aqui. Você está vendo agora que eu estou ocupada, mas está vendo? Fica para você ter inveja, por causa do que, Caio? Que só não mude com a felicidade dos outros, se doer para você mesmo. Mas eu vou ser feliz, aqui sozinha eu vou ser feliz. Então é que está com um outro... ...samentado? Na minha vida, eu não sei que eu vou poder dizer, mas... Eu vou me fazer isso, eu vou só ficar com ele para você e que me fico é só. Eu vou te falar, eu vou te falar ele. Ai, eu não vou. Eu tenho um tempo, não vou. Se não mandou ele embora sem tirada, eu sou ele. Pessoa já é amargurada, mas não foi por lá. Sempre estou com a mulher para falar. E acho que eu vou tirar isso. Pelo menos ela sempre pode estar calada, não é de falar muito. Mas sempre tem coisa para falar. Sempre tem argumento. Gosta de argumentar. A mãe me fala. Mais acolha é o que vamos fazer. Isso vai deixar para ver. Ele é bom. Eu estou falando autentłbym. Você está falando autent bênção ou você vai falar? Você vai falar sozinho. Eu saio bem. Eu saio. Eu saio. Você vai fazer a culpa. Deixa sua gira e deixa a fake alante. Para fazer. Fala não, mas deixa sua gira. Vai fazer o que? Olha aqui. Aqui está o barco. Aqui está o barco. Elas estão aqui. Vamos lá. Comenta aqui. Já estão aqui. Alô? Tudo bem? Eu liguei, você está se justificando. Está se justificando. Deja, você não quer me mandar para o caduque então? Não, não. Ele deve me dar, porque só a mente. Está lá isso então. Ateja. Esse moço com a caduque seguido. O que é isso? 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 A gente vai falar de novo. O que é isso? Quando eu reclamar, você já falou a minha amour, já. Por que não falar primeiro, já falou a minha amour? Começa de novo, espero que você ligue de novo e diga 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 de novo. Fala mais só. Não ouvi bem. Oi meu amor, a minha filha, a minha princesa, a minha linda, a minha deusa, a comunidade. Demorou ligar, não sei. Demorou ligar, demorei ligar eu. Demorou sim. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Eu vou fazer alguma coisa que demorava em uma mata. Não sei. Antes eu vou dar bom mesmo. Acho que é um bom em vez deles. Porque o meu amor, porque é muito legal. Como é que você está? Eu estou bem. Você? Você está bem? Uhum. Eu não estou tão bem assim, sabe? Sou com a quantidade que eu tiver. Então você está com a quantidade de uma ficar doente? Sim. Eu estou mesmo a passar malha, eu sei o que tiver. Você sabe que eu sei o meu barato da moto. Quando eu sou contigo, minha dor de cabeça, para automaticamente. Você está com dor de cabeça? Sim. E você é meu barato da moto. Uhum. Você pode fazer o quê? É para... É o que eu quiser. É para você dar um jeito de não estar. Hum, é bom! Sim, como eu sou te estimular, não é? Olha, rzeczamos. Eu posso sentir que eu não gostei, mas eu não adoro. Eu posso vir no meu casa, é o que eu estou aqui? Ah! 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 Se eu quero te ver hoje, não vou aguentar ficar hoje que eu quero te ver. Mais que eu te vi na minha casa, vou espanhar, sabe? Aqueijado. Não vai falar mais nada? Nem falou te amo. Ok, vai, vai até chegar aí. Meu perfume está onde? Mas ok, vai até chegar, está aí aonde, papá? Eu tenho uma saída agora. Tenho uma saída agora, está aí aonde, papá? Tu não vai no fornecimento. O que, papá? De um fornecimento assim? Ah, você igual assim. Entra para nós comer o quê aqui em casa? Não tem comida aí? Não tem comida? Você deixou comida aqui, papá? Para você saber, como só comer agora? Aqui nessa casa não há paz. Não há paz o quê? Meu pai, ele anda para essa casa, você me pegou? Não é como eu dou a ordem? Parece que fiz mal lancer vocês, sabe? Só para o cachorro. Papai, isso aqui é para comprar o quê? Isso é de táxi, mamãe, é de táxi. Xiii, meu pai, isso é para nós comprarmos o quê mesmo? Qual é da medicagem? Sua mamãe já está ficando baleia aqui. Sua vida não dá mais para comer, não sabe? E eu? Onde eu entre, é minha esposa. Onde eu entre. Fica sem cuidado, gente. Viu, papá? Hã? É o quê? Uá? Papá, anda aqui. Como? Como o papá é assim? Senhor, não parece o seu problema, senhora. Isso não vale, papá? Eu vou num assunto muito mesmo, muito what about. É o quê? Papá, eu deixou dinheiro de barilhé? Já está, já está, não é problema. Papá, deixa o quanto? Deixa dinheiro compatível. Vocês vão comer, saciar frango, um pão, um refresco. Não, não é problema. Não me confia, por quê? Eu vou sair para curtir na ciência. Não, não, não. Não, não. Eu vou comer, não tem filho? Mister Bau não tem filho? Penefinga não tem filho? Papá, somos pessoas grandes. Pessoas grandes? Ok, Mister Kuka anda batendo o tronco e pão, mas não tem filho, é que? Papá, deixa o quanto? Eu deixei dinheiro compatível. Fala com a sua irmã, já está tudo. Vai, não. Não, papá espera. Você vai. Espera, não. Espera, papá. Papá te conheço. Não, não, papá te conheço. Espera. De onde? De onde? De onde? De onde? Já deixei dinheiro suficiente. Deixei dinheiro ou deixei dinheiro? Quarenta. Deixou quarenta. Deixei dinheiro ou deixei? Quarenta. Deixei dinheiro ou deixei? Olha, vocês acham que eu estou a ir brincar, eu vou no farcimento. Farcimento assim? Como? Assim, farcimento assim? Eu não vou no caixão. É que vai no caixão ele. Eu não vou acompanhar no caixão, só vou acompanhar. Mesmo assim, se você está no farcimento, nós não podemos comer bem aqui em casa. Quarenta e metade nem compra ovo. Pena de quem? Pena de quem? Ô, tu moreu, vocês estão a brincar a rir aqui? Vocês não têm pena mesmo, vocês são bandidos. Papá está aí lá onde? Papá, você acrescenta dinheiro também? Eu não vou prestar para vocês, mas meu pai não sabe? Essa aqui também, você quer comer, mas... Já está... Papá te agradeceu, ok com isso? Chega de comer, ok? Não, não é. Eu vou no farcimento, só mãe. Papá está aí. Papá está aí. Papá está aí, isso é ok? Alô, dinheiro de taxa? Lá, na hora de chorar a chorar, eu tenho que deixar também dinheiro aí no prato. Papá acrescenta dinheiro. Papá não vai fazer isso. Aqui é um bom gasto, costa para mim. Papá acrescenta dinheiro. Papá acrescenta dinheiro. Alô, não é? Ah, não sei se não, não é. Isso aí não tem dinheiro que eu faço aqui. Ah, não é, não é, não é! Ah, não é, não é, não é! Ah, não é! Eu vou fazer mesmo. Você não está a ver? Vocês confinam a me ver mesmo. Vai, eu vim, 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 eu vim. Eu vou fazer mesmo. Eu vou fazer mesmo. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Mas não fala lá uma coisa, mas nós aqui estamos mesmo seguros aqui. É para eu te falar quantas vezes? Fala, é para eu te falar quantas vezes? Você não está a ver o quê? Eu estou a ver, eu estou te ver como aqui, você não está a ver. Nós temos que ir no restaurante. Que restaurante? Você que vai escolher. Você escolhe onde você quer ir, eu vou te levar para cá. Você é da última vez que eu não imaginei, já tem um restaurante, não fomos, está a fim da minha casa. Você está a pensar que tem comida? Você que não sai, a culpa é tua, não é minha culpa. E eu que não saio o quê? Você disse que está para cá sozinho. Você disse que hoje não posso sair. Eu disse que eu poderia vir para cá. Se eu não viesse aqui, nós não poderíamos avistar a rocha. Você já viu o que é isso? Quais são os dois planos? Quais planos? Planos da vida. Teus planos, quais que são? Planos para esse ano, o que você pensa em fazer, essas todas as coisas. Eu quero saber isso de ti. Para o quê? Eu quero saber o plano de minha namorada, Tio. Para o quê? Tá bom, nós só vamos namorar, senão. Não, você quer saber meus planos para o quê? Para eu saber, eu quero te apoiar. Se nem eu não sei meus planos, eu própria dona não sei meus planos, você quer saber para o quê? Ah, se você não tem plano. Mas precisa ter plano para o quê? Você e teus planos são quais? Fala teus planos então. Quer saber, eu tenho plano, só que não sei o que é plano. Fala, eu tenho plano também, eu quero apoiar meus planos. Fala teus planos. Vamos pular essa parte de planos. Não tem plano também, uma diferença. Você conhece que a minha namorada vai ter um restaurante? Um restaurante. E uma, deixa eu me fazer. Eu quero. Eu quero. E uma, tá bom? Como eu te chamo, a minha namorada vai ter. E aí? Então, eu vou foio, ela vai ter o quê? Não, eu vou te chamar, você quer saber? Você pode me ajudar? Você quer me ajudar? Isso, você quer me ajudar? Então, você pode fazer suas planos? Você pode fazer suas planos? Por que? Ai! Ele lançou o que? Chegou aqui? Você encontrou quem aqui? Quer começar já, né? Esse mostra aqui, o que? Ele deixou em Pascani. Você não está de ver aqui? Você não fala? Boa noite! Estou bem? Estou bem desse lado? Também. Asi você está na minha boina? Pergunta pra ele. Você não pode responder? Eu acho que quem poderia apresentar é a tua irmã, não eu, porque ela que tinha que apresentar. Você está se vendo ou você está a namorar? Vocês são dois tão caixas, sabe? Sim, sim, sim. Um pouco de educação também, né? Tantã quer dizer o quê? Tantã é uma pessoa um pouco assim. Não, não é uma pessoa um pouco assim, é uma pessoa um pouco bonita. É bem, mas ok. Não, podia afastar um pouco, por favor. Aqui é um posto, esse ar aqui, quando eu trouxe aqui, porque nós vamos conversar mais uma coisa muito séria. Não, não, eu acho que a gente conversar mais uma coisa que eu vou pegar aqui. Mas ok. Nós vamos tomar aqui, nós. Você também deixa viver, não tem nada. Você tem que ver com a água, é mal. E você deve ter que ver com o dinheiro de refluxo. Não tem, só tem o dinheiro que prometeu. Não, não tem o dinheiro que você pode cair. Não, não, não. O dinheiro não tem o dinheiro. Vai levar e depois vamos me reporre. Vamos me reporre como? Desde quando você me paga dívida aqui? Quando o dinheiro mesmo você já levou? Não estou ouvindo, essa aqui tem nota. Tem nota, ok. Nota não se troca? Nada, não posso trocar antes de eu sentir. Como vou levar logo com barré fresco, louco? Você não tem dinheiro, você? Também tenho nota. Também tem nota também. Você tem nota ou não tem dinheiro? Tem nota. Ela também tem nota ou não tem dinheiro? Não, essa aqui veio aqui para me dar dinheiro. Você não vai levar dinheiro. Se você tem, vai levar. Vou te pagar. E minhas notas estão em cheque? Nós vamos dividir. Hum, vai então. Comportamento de cacatas. Você está chamando quem é cacata? Ah, eu estava tentando ler aqui minha camisa, como está escrito, já que não entendo em inglês. Aqui, escrito cacata. Você não me pagou o meu dinheiro? Não, não estou dizendo que eu vou pagar todo o dinheiro. Não vamos se dividir. Porque agora é dinheiro? Ou vocês não há dentro de uma reflexão. Agora vocês se conheceram onde? Nós nos conhecemos. Hum? Isso eu não deixei assim. Isso eu não deixei assim. Isso eu não deixei assim. Vocês. Não é possível. Vocês. Não é possível. Não é possível. Duitas... Não é possível. Vou te ajudar. NOl Raimbra. E aqui é uma tira. Tire. Para fazer ofício. Marion você é meu filho? Pai por mim. Você deram dinheiro? Você deram dinheiro? Que dinheiro? Como você sabia que tenho dinheiro? Como você sabia que tenho dinheiro? Como você sabia que tenho dinheiro? Você tem dinheiro? Dê que você tem dinheiro? Você disse que seu pai e sua mãe levam o meu dinheiro? Não pode me contar o meu dinheiro. Você está no assento aqui minha mãe. É você no assento. Como você sabia que tenho dinheiro? Ou que ele vai levar o dinheiro então? A verdade é que você disse que vá levar o dinheiro. Você disse que vá levar para casa? Não dá conta disso, não pode me levar. Eu não vi o dinheiro, não há problema. Você não bate para você mais outra pessoa que você fala. Não dá conta, não me toca, não dá conta. Você já tivesse por mim? Você não bate para você, não pode me levar. Não sabe, não sabe, não está me dizendo. Eu sou uma da vida você? Sabe aquele dinheiro do que você? Sabe aquele dinheiro do que você? Não pode até dar isso Eu te digo do que é que é dinheiro o que? Eu conheço? Eu vejo dinheiro? Eu posso dizer que você é uma da vida Você está boa, você é o dinheiro? Sim, esse cara não está boa Ei, não faz, não faz Amigo, ficaram no teu canto Que canto? Ficaram no teu canto Eu sou conhecido com o seu gosto E se você é conhecido Eu também, você é conhecido Eu também, você é conhecido E se você levantar, pode falar? Ficaram no teu canto Ficaram no teu canto Ficaram no teu canto Ficaram no meu filho Ficaram no meu dinheiro Deixa eu pegar isso aqui Você sabe aquele dinheiro do que? Você não viu o teu próprio A única pessoa só pode dizer Você só acha o que eles levam aí Não é você? É você mesmo É você mesmo É você Deixa ela sentar Se ela roubou o dinheiro dela Você viu? Você roubou-se Você estava comigo? Você estava comigo? Você estava comigo? Você estava comigo? Você sabe? Você estava comigo? Eu vou te pegar um teu soco Se sabe, você vai me— Você senha. Tenha aqui. Não, temos dinheiro pra entender. Ele tem nada, eu Hatice, tem nada. Eles que me importam pensar a você mesmo. Você sabe que ela não procura para você. Você sabe que a pessoa g inconcebida. Sou eu o mesmo. Nósığımız — Esse aqui está te agitar mal, esse aqui, está te agitar mal. Agora esse aqui que está falando maluca, esse que está falando maluca. Cunhada, você está fazendo isso para mim? Você está fazendo isso para mim também? Você não sabe? Cunhada, tem que dar uma cunhada. Agora esse, agora? Eu sou conhecido. Você está fazendo o casadelo? Você está fazendo o casadelo? Você é cala a boca. Fala aquela boca para você. Fala aquela boca para esse. Fala aquela boca para esse. Esse é baixinho. Eu não sei a gris. Olha a altura. Olha a altura. Agora a noite. Baixinho. Você vai chegar onde? Ficou isso abusada você? Não, eu gosto de mulher abusada. Eu gosto de bocuda para toda hora. O meu bruto não tocaram e escutaram música. Cala a boca. Cala a sua boca. Espera só. Esse aqui cunhada não vai te levar quando não tem dinheiro esse. Desde que chegaram aqui nem refresco nem nada. Não tomaram esse, não tem dinheiro esse. Dinheiro que ele roubou, sou eu que lhe disse aqui. Você, eu não estou falando contigo. Você está falando de vista comigo? Você está falando que é você. Você tem que ser santinho comigo. É sério. Amor, eu só perdi paciência com isso. Eu só perdi paciência comigo. Eu vou lhe pegar e lhe entregar um da soco. Espera lá. Eu venho me apresentar um da soco. Se apresentar, por que não se apresenta então? Você se apresentou, trouxe grade disso. Eu já estou conhecendo. Ainda, assim ainda. Até agora ainda. É o primeiro. Olha só. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Não pode apontar assim não. Sabe o que eu vou fazer? Antes de eu marcar o golo, vou vir primeiro com o Crack. Agora quem marcou o golo aqui? Você marcou o golo primeiro. Amigo, não entra no assunto que não te compete. Agora vamos. Você não volta mais na minha casa. Você não volta mais na minha casa. Você também. Você é mais novo aqui. Tem que respeitar mais velha. Você deveria ter me tirado aqui há muito tempo. Você é um matreco. Por que você não me tirou há muito tempo? Eu não quero sernidade. Eu não quero sernidade. Por que você não me levou ainda? É que eu vou sernidade. É bom sernidade. Eu moro. Eu posso e me mando. Eu vou chegar aonde, assim? Vamos chegar aonde. o salário que vai levar tudo isso aqui não tem problema você está pensando que é vida eu tenho três cartões eu tenho três cartões três cartões com conta fácil três cartões com conta fácil é maluco você está me perdendo respeito você me vê mesmo eu assim sente o sapato dele olha o meu namorado com essa camisa aqui maluco essa aqui essa roupa aqui essa aqui você não está chegando aumentou a minha frente anda por papel não vai ser enganado mãe sabe você não tem voz de nada aqui desde que está falando você está bom e depois o homem com a unha comprida assim o homem com a unha comprida o silêncio deixa o silêncio fazer barulho vamos calar você está dizendo que eu não estou aqui conquilada eu não vim aqui essa aqui mas não 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 mas é é é é é é Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.